3, 2, 1... Sorria, o Victor é de olaria. Vai rolar uns bizus aqui também que você vai precisar saber. É um biricutico que eu ensino aqui que é infalível, meu irmão. Beto, mongol, casou com a senhora baranga. Opa! A prova do Enem exige velocidade de raciocínio. Fala aí, Piu, por que você tá falando? Vou fazer outro exemplo de ozonóide. Eu falei pra negar Juju o que é solução. Ai, Victor, você sabe tudo, né, seu lindo? Gente, tchau, tá? Sempre que posso, ajudo.